Eduardo Medrado, João Estevam, César Solívio e Valtinho Lourado fizeram essa obra-prima que a gente vai cantar aqui agora, todo mundo vai cantar. Patrícia pediu pra fazer coro, Patrícia pode vir pra cá fazer coro, a Patrícia chorou muito nessa derrota aí. Vamos lá, é o Júlio que ia fazer o ar. Vamos lá, Leandro! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Onde agora foi o Vincang! Onde agora foi o venturoso Rei, o plano Deus, paraíso é pra África, levem homens e bandeiras, riquezas pra impressionar e se primar. Vou mandando as caravelas que é capitã, é a alma mais bela, nessa viagem será o seu lar. Nos mares buscavam pimenta e ouro, tesouros, temperos pro paladar Grave e canela, licença pra saia dela, e toda corte galada Nos mares buscavam pimenta e ouro, tesouros, temperos pro paladar Grave e canela, licença pra saia dela, e toda corte galada Foi por acaso, aquele dia, da tempestade a calmaria Foi seu cabal, sequer sabia, que descobria, o nosso Brasil, Brasil Oi, hoje, quem faz a festa é meu país, que mandou nações Hoje, ouço uma linda batucada, vejo o balanço da folada E que desça me se chama, foi o povo O povo e a imperatriz, nós somos de cavaco e pandeiro Todo mês, ferireiro Escorrindo o Brasil mais brasileiro Mais uma vez O povo e a imperatriz, nós somos de cavaco e pandeiro Todo mês, ferireiro Escorrindo o Brasil mais brasileiro Se vai mais, se vai mais, vai pra especialiais O de novo, venturoso reis, vá com Deus Para Ija e pra África Leve homens e bandeiras, riquezas para impressionar Se vai mais, se vai mais, vai mais, vai, 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 vai E que eu vou mandando as cavelas Esse é o João Que a capitânia não mais bela Nessa viagem será o seu lar Os mares Os mares buscam o pimenti O lua é interesse O chico, os cêneros por taladá Cravo e canela E cê dá pra sair dela E toda a portilha lá Os mares buscam o pimenti O lua é interesse Os mares buscam o pimenti Os mares buscam o pimenti O chico, os cêneros por taladá A melhoria, hein? Grave e canela E cê dá pra saia dela E toda a portilha Foi por acaso Aquele dia Da tempestade acalmaria Foi seu Cabral Se quer sabia Que descobrirá O nosso Brasil O Brasil E hoje E hoje Que coisa ali Quem faz a festa é meu país Que mandou nações Hoje Você vai vir na batucada Veja o balanço da boata E que tivesse a festa desse jeito Gera, 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 vamo lá O povo é imperatriz Ao som de cavaco e pandeiro A todo mês de fevereiro Descobrindo o Brasil Mais brasileiro E o povo O povo é imperatriz Ao som de cavaco e pandeiro A todo mês de fevereiro Descobrindo o Brasil Mais brasileiro Show de bola Show de bola Show de bola Show de bola O David Corte A gente anda Teus Teus Teus